Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal, bem-vindo ao canal de futebol. Peço a sua inscrição, peço o seu like. Quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Que história é essa, Diego, de filipão na mira do Fluminense? Primeiro, o jornalista Renato Maurício Prado, do UOL, falou que o Fluminense precisaria de um treinador experiente. E um treinador experiente é nada mais, nada menos do que Luiz Felipe Escolari, que vai colocar esses jovens jogadores do Fluminense, e também os experientes, jogadores do Fluminense, na linha. Diego, o que você acha do filipão? Cara, filipão, Luxemburgo, são grandes treinadores. Mas o futebol precisa ser atualizado, eles também precisam virar a chavinha, que o que eles diziam naquela época, hoje é totalmente diferente. E o Marcão tem prazo de validade. Se ele não entregar resultados até a Libertadores, ou até mesmo antes, se ele acumular uma sequência de derrotas, ele vai ter que sair. Porque precisa de um treinador que tenha uma parte tática importante, porque hoje o time do Fluminense caiu muito. Então, se não tiver uma parte tática importante, vai sofrer. Então, quero saber de vocês o que vocês acham do filipão. Amanhã tem jogo, Grêmio e Fluminense, Fluminense e Grêmio. Uma super cobertura aqui do canal de futebol. Então, peço a sua inscrição, peço o seu like. Quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Valeu! Um ótimo sábado, com muita paz, saúde e prosperidade. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Um ótimo sábado, com muita paz.